Olá galera, meu nome é Matheus Leite e hoje eu vou falar da música Southerman do Neil Young. Southerman saiu no álbum After the Gold Rush em 1970. E a temática dela é principalmente os maus tratos e o preconceito que há contra os negros no sul dos Estados Unidos nessa época. Então vamos começar a analisar a letra. Ele começa, né? Southerman, Better Keep Your Head, Don't Forget What Good Book Said. Então o que ele quer dizer com isso é, homem do sul, melhor manter sua cabeça, não esqueça o que o bom livro diz. Esse bom livro é a bíblia. Se a gente pegar na bíblia, não vai ter lugar falando pra gente maltratar o próximo ou que os brancos são superiores aos negros. Então, tipo, melhor você não esquecer o que o bom livro diz, o que o seu bom livro diz. Ele fala o seu porque a galera do sul são muito tradicionalistas. Então, continuando, ele fala... Southerman's gonna come at last and your crosses are burning fast. Então, tipo, finalmente as mudanças do sul estão chegando e agora suas cruzes queimarão mais rápidas. Depois disso já vem o refrão, em que ele fala, né... I saw cotton, I saw black. Então, eu vejo algodão, eu vejo preto. Então, se a gente vê, achei muito bacana essa reflexão que ele faz, né? Tipo, o seu algodão é branco, por que ele vê preto? Porque no sul dos Estados Unidos, nas fazendas do Alabama, a principal plantação era a plantação de algodão. E a maioria, se não totalmente, quem trabalhava nessa fazenda eram escravos negros. Então, eu vejo algodão, eu vejo negros. Daí ele continua... Então, é grandes mansões brancas e alguns barracos, pequenos barracos. Então, ele fala da diferença do negro e do branco nos sul dos Estados Unidos. Aí ele continua, né... Eu escuto gritos e o estalar de chicote, por quanto tempo, por quanto tempo. Então, ele tá meio saturado, ele não aguentava mais esses maus tratos com a galera. Essa música, eu achei legal lembrar que a gente tá em novembro, que é o mês da consciência negra. E essa música, que é a próxima música que eu vou fazer semana que vem, que é do Niang também, ela fala bastante sobre o conto do preconceito. E eu acho bom lembrar que tem muita galera que fala que não vê sentido no mês da consciência negra, ou então não vê sentido nas cotas, porque a gente tem que pagar por uma coisa que aconteceu há 50, 100 anos atrás. E acho que a galera podia pensar um pouco mais, ver letras como essa, que foi de 1970, mas que até hoje a gente vê muito negro morrendo só porque ele é negro. Então, tipo, a trajetória deles é muito mais difícil pra chegar onde a gente chega do que os brancos, entendeu? Então, ainda tem muito preconceito, muita discrepância entre o negro e o branco. Então, voltando à música agora. Então, essa música, depois ele volta pro verso e depois ele fala do refrão novamente. Esse refrão tem uma pequena alteração em que ele fala Lily Belly, your head's golden brown. Ele fala um pouco sobre a Lily Belly, do seu marido estar ao redor. Então, quem é essa Lily Belly? A Lily Belly, ela foi uma jovem que estava passando com a família e sem querer eles viraram numa rua errada. E tinha muitas gangues de branco nessa rua e acabou alvejando o carro. Então, deram muitos tiros, acho que foi mais sem tiros, se não me engano. E acabou morrendo, foi um assassinato brutal só porque eles eram os negros. E o que aconteceu com a Lily Belly, ele ocorreu no estado da Pensilvânia, não foi nem no sul dos Estados Unidos. Mas esse ocorrido foi em 1969. Então, acredito eu que o Neil Young, ele colocou a Lily Belly nessa música porque ele já tinha estado de saco cheio do que acontecia nos Estados Unidos. E o que aconteceu com ela foi meio que a gota d'água e em 1970 ele falou, não, chega, vou escrever uma letra. Ele lançou no álbum de 1970. Pra gente ter uma ideia de como que é a diferença no sul e no norte dos Estados Unidos, em 1965 os homossexuais faziam passeato em São Francisco, no norte, pra eles terem mais direitos. E em 1965, no Alabama, os negros brigavam pra poder votar. Então é muita diferença. Então, agora vamos conferir o primeiro verso e o primeiro refrão dessa música. Sous-titrage ST' 501 Música É isso aí galera, essa foi a Souter Man do Neil Young e eu espero que vocês tenham gostado Então se gostou curte, comenta, compartilha, marca seus amigos aqui nos comentários Se não gostou também escreve nos comentários que eu posso estar melhorando para os próximos vídeos Lembrando que esse mês eu estou fazendo um especial da Sweet Home Alabama Então a Sweet Home Alabama foi a música escrita em resposta a Souter Man e Alabama do Neil Young Então semana que vem é Alabama do Neil Young e depois é Sweet Home Alabama do Leonard Skinner Então para não perder os próximos vídeos, se inscreva no canal, curta minha página no Facebook A página da minha banda é Matheus Leite e The Rock Brothers Band E siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube Então é isso, até a próxima, abraços! E aí 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 Abertura